Então, no meu trabalho já estou sendo conhecido como o louco do protetor solar, pois eu sempre uso protetor solar. O pessoal acha estranho, que é muito bizarro, porque tinha que ser o normal, mas enfim. E como que eu estou envelhecendo e estou ficando mais preocupado com uma coisa que eu não me preocupava antes, que é usar protetor solar nas mãos. E pensando nisso, eu quis um creme para as mãos com protetor solar, para dar uma ajudada. Achei esse aqui da Eudora e eu gostei muito dele. Ele tem um cheiro muito bom, tem um cheiro perfumado que eu gostei muito. E a consistência dele é mais espessa, mas não fica esbranquiçado. Então, eu gostei muito desse produto. Com certeza eu dou uma nota 10 de 10. O preço foi até ok, eu acho que eu paguei 30 reais. Mas pela qualidade, por ter protetor solar, eu acredito que vale a pena. Então, se você também quer proteger mais as mãos do sol, eu recomendo esse produto aqui. E aí E aí